O fim de semana foi das bikes em Nanuque? Durante o domingo aconteceu a primeira maratona de mountain bike da cidade. Foi assim surpreendente, né? Essa galera que veio assim de longe. Veio de vários lugares do Brasil. Temos ciclistas aqui de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Itabatã, Poço da Mata, Caratinga, Ipatinga, Belo Horizonte, Governador Valadares, Toffatone, enfim, de vários lugares do Brasil. Então essa galera é uma galera unida, é uma família de bikers, né? A concentração para o evento aconteceu em frente a Moto Nanuque, apoiadora da prova. Apoia com todo prazer. Para nós é festa para a cidade, é agradecimento para a cidade, é movimento para a nossa cidade. Tudo isso aí é o crescimento da cidade, das pessoas, mostra a pessoa com saúde. Eu conversando agora há pouco com o Elinho que está aqui do meu lado, ele abandonou as drogas, ele não esconde isso. E entrou no ciclismo, esporte e está há mais de 10 anos praticando esporte aí, vice-campeão brasileiro. A Moto Nanuque tem prazer, sim, estar ajudando sempre o esporte. O esporte é saúde, o esporte tira os jovens do caminho errado, o caminho do mal. Então eu acho que, não só eu, mas todos deveriam estar ajudando e participar também, né? E esse ano tem muitas pessoas que vieram de fora, lá de Valadares, de Telfatone, de Patinga, de Colatírio Espírito Santo, de parte do Espírito Santo aqui. Mas a gente espera que para o próximo e os próximos anos, que participem também mais pessoas aqui da cidade, né? Temos também participantes da cidade, mas é uma grande parte que vem de fora. Então que esse esporte venha a crescer aqui, né, pra nós aqui, que é só coisas boas pra gente. Ciclistas de todas as partes do país estiveram na cidade para participar da prova. Destaque para o Hélito Cavalcante, atleta para o Olímpico, oito vezes campeão brasileiro. Eu sou um ex-caminhoneiro, então virava noitada, ribite, cigarro, andando nos caminhos errados da vida. E quando eu perdi a perna, pra muitas pessoas é o fim da vida, pra mim foi um recomeço. Com a perda dessa perna, eu comecei a ver nas pessoas a dificuldade, que talvez seria pior do que a minha, e a pessoa estaria rindo, feliz, brincando. E eu comecei a buscar nas outras pessoas, dificuldade das outras. E vi num evento desse aqui, eu que sou de Anchieta, por exemplo, eu tô indo correr no Rio amanhã. Mas eu pedi o meu treinador, justamente pelo incentivo dos empresários, igual a Deu aqui da moto, Ronda, que tá ajudando a organizar esse evento aqui. E que os empresários venham ver o esporte como meio de educação, tirar as crianças das drogas. Porque, em cima da bicicleta, a gente consegue alcançar vários. Eu nunca imaginei viajar pra fora do país. Já representei o Brasil em vários países. Hoje, graças a Deus, sou oito vezes campeão brasileiro. Disputei a primeira etapa do Brasileiro, esse ano eu tô liderando na prova de contra-relógio. E fiz segundo na prova de estrada. Então, pra mim é só alegria estar no meio da galera. A prova foi dividida em dois percursos. Na categoria Turismo, foram 35 quilômetros. Na Elite, 65 quilômetros. Já na volta de apresentação, o comboio formado por cerca de 100 ciclistas, chamaram atenção pelo centro da cidade. A largada oficial aconteceu próximo à entrada da Fazenda Cachoeira. Daqui pra frente, o sol, a poeira e a adrenalina são os principais companheiros dos competidores. Neste trecho, uma rampa foi feita por cima da cerca, o que exigiu um pouco de técnica dos ciclistas. Poucos metros à frente, um túnel foi usado para atravessar a BR-418. E o percurso seguiu assim, com obstáculos que exigiram muito dos competidores. Na categoria principal, a Elite, a classificação ficou da seguinte forma. João Pedro de Teóflotone, primeiro colocado. A prova é bem dura. O estilo da prova já é bastante resistência, né? O sol castigou um pouco, só que a gente tá acostumado, na nossa região, normalmente escalou. Foi uma prova mais em grupo. Nós chegamos a um grupo no final de três atletas. A gente decidiu ali nos últimos 200 metros. Mas foi mais uma estratégia nossa. O grupo, cada um puxava um pouco. E assim a gente conseguiu ir abrindo a distância, abrindo vantagem aos poucos. E ir controlando, cada um bebendo água do outro. Foi mais um jogo de equipe, né? A gente, três atletas diferentes, de equipes diferentes, cidades diferentes, categorias diferentes. Mas que um foi ajudando o outro. Isso foi bacana. E acabou que a prova de resistência se tornou mais uma estratégia, né? O ciclista nanuquense Germano dos Santos Nascimento foi o segundo colocado. Foi boa. Veio muito atleta de fora e tal. Consegui andar bem na frente. A gente, com um grupo forte, dando muito forte na frente, sempre revezando. E fomos para o sprint final ali, onde por muito pouco eu não cheguei na frente. Foi uma boa prova. A gente vem treinando bastante. E é isso aí. Foi muito bom. Em terceiro, ficou Luan Machado de Anchieta, no Espírito Santo. No Brasil, assim, é muito difícil ter uma pista técnica como essa. É um circuito que exige muito do atleta. É onde tem muitos obstáculos, muito técnico. Então é muito desgastante devido às subidas íngreme e descida, constante descida. Então isso aí fez com que, isso aí exigiu muito do atleta. Devido ao grande sucesso do evento, os organizadores prometem mais para o ano que vem. É uma coisa assim que está praticamente na mente e pré-agendado também. Porque pode fazer parte do calendário da cidade. É uma coisa que vai estar trazendo divisas, né? Porque os hotéis enchem, farmácia, o pessoal consome suplemento, restaurantes, entendeu? As casas de lanches. Então é uma coisa que vai trazer divisas para a cidade. É uma coisa que vai trazer divisas para a cidade.